DJ! Nós gosta assim, nós gosta de estar suado em final de semana Vai achando que é só o playboy que vive em Copacabana Dá uma olhada no cordão, tá tranquila Aí, uma olhada nas bandida que tá com nós, tá favorável Roca, mas não sufoca, esse é o dinheiro da quadrilha Faz o sinal da robloz, faz o famoso sinal do Ronaldinho Certo? Tá tranquilo, tá favorável Só os vilão, bem Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Só os vilão, bem Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Vai achando que é só o playboy que vive em Copacabana Dá girando o botão, girando o olhar Parado no tempo, não posso pingar Girava o volante do golfe, só tô agora Vou virar o volante do Jaguar Gira a catraca, tipo um malício Enrola o cabo de uma bandida Já tá o paco de ser embulado Na mesa que a bandida não resiste Tira a postagem, gira o comentário Tira a postagem, gira o comentário Olha pra todos os Zé Calcado Olha pra aquelas vizinhas fofoqueiras Pra quem desacreditava de nós E fala Gosta suave no final de semana Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Vai achando que é só o playboy que vive em Copacabana DJ Mas gosta assim Mas gosta de estar suave no final de semana Vai achando que é só o playboy que vive em Copacabana Dá uma olhada no portal Tá tranquilo Aí, olhando nas bandida que tá com nóis Tá favorável Toca mais o sufoca Esse é o dinâmico da quadrilha Faz o sinal da robinose Faz o famoso sinal do Ronaldinho Tá tranquilo, tá favorável Só os vilão Vem, vem Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Só os vilão Vem Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho Vem, um brindinho pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Vai achando que é só o playboy que vive Copacabana Gira no botão, gira no olhar Parado no tempo eu não posso brincar Girava o volante do golfe sapão Agora vou virar o volante do Jaguar Gira a cataca, tipo o manisco Enrola o cabo de uma bandida Já tá o paco de ser embulado Na mesa que a bandida não resiste Tira a postagem, gira o comentário Tira a postagem, gira o comentário Olha pra todos o Zé Calcado Olha pra aquelas vizinhas fofoqueiras Pra quem desacreditava de nós E fala Pode estar suado em final de semana Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Vai achando que é só o playboy que vive Copacabana Vai... Dai!!! Vai, vai... Vai, vai, vai... A이다... Vai... Vai, vai... Vai, vai! Vai, vai... Vai... Vai, Food Action